Fala pessoal, aqui quem fala é o Marquinhos, estamos aí com mais um vídeo de Ragnarok Mobile, dessa vez diretamente do Beta. Bom, vocês sabem que eu não jogo de monge, então toda vez que vocês virem um mongezinho aqui, então estou do Beta, beleza? Pessoal, hoje eu vim falar de duas coisas aí que vieram essa semana, que inclusive a galera, enfim, provavelmente vai pegar no final do evento, beleza? Ou um ou outro, beleza? Então esse vídeo aqui é para falar sobre esses pets novos, tá bom? Eu vou falar não só dos pets em si, vou mostrar eles e falar também dos buffs que eles darão, tá bom? Esse pet, ele pode ser comprado ou obtido por essa quest, então se você tem vários personagens, faça, que ainda dá tempo, beleza? São eventos aí diários, são aproximadamente 5 eventos, 5 dias, ok? Pessoal, já ajudem o canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, se inscrevam, isso ajuda bastante o canal a crescer e eu vou sempre trazer conteúdo novo para vocês, ok? Pessoal, então vamos lá. Para quem é cashier, eu não sei se existe essa palavra, mas se não existe eu inventei agora. Para você que gosta de colocar dinheiro no jogo, você pode comprar esses pets neste NPC aqui, tá bom? Só que é muito caro, eu acredito que isso vai dar uns 150 reais, assim, jogando por cima assim, não sei se é esse o cálculo, depois vocês façam. Mas é muito caro, beleza? Então faça a quest. Pessoal, então aqui existem dois pets novos, que é o gatinho e o cachorrinho. Lembrando que esses pets não tem ligação alguma com monstros do jogo. O antigo Ragnarok não tinha nenhum, nenhum, é, é, nenhum, caramba, travei, nenhum monstro, ô caramba, nenhum monstro de gatinho ou de cachorro. O que chega mais próximo desse cachorrinho aqui é o rati, filhote de rati, mas enfim, é bem diferente. Tinha uma chupeta, enfim, beleza? Então é o seguinte, então eu vou mostrar primeiro o cachorrinho aqui, que eu já estou com ele. Então o cachorrinho, ele tem aí, é, quatro habilidades, né, como todos os pets. Então o cachorrinho, ele tem a primeira skill, tá bom? Que é essa aqui, é o, hum, deixa eu ver aqui, é o dog clown, tá bom? Ou garras do cachorro, alguma coisa assim. É um dano físico, ok? Então, é, aqui tá no level 8, mas no level 10 ela, acho que ela vai dar 500 de dano. Então, é, ela dá um dano físico de 500, tá bom? Eu não sei se o Baphomet Jr., se o ataque dele chega a isso ou se é mais, mas se não for, chega próximo, beleza? É, agora vamos pra essa segunda habilidade aqui, tá bom? Essa é a segunda habilidade, ela, deixa eu ver aqui, ela aumenta a quantidade de, de drops raros no box, tá bom? Agora, esse box drop rate, eu não sei se é na raid ou se é na OBB, beleza? Tem que dar uma olhadinha depois, tá bom? E lembrando que essa segunda habilidade não está implementada em nenhum, nenhum pet ainda, tá bom? Terceira habilidade, tá? É o, loyal home. Eu não sei qual que é a tradução, mas loyal deve ser lealdade, alguma coisa de lealdade. E reduz o dano mágico recebido. Essa habilidade no level 10, pessoal, vai diminuir 5% o dano mágico, ok? E agora, a última habilidade, que é o dog walk mood, mod, mood, enfim, é, é, o andar do cachorro, alguma coisa assim. Ela ignora a defesa, a defesa mágica do, do monstro, beleza? Então, no level máximo, ela vai ignorar 5% a defesa mágica, beleza? Então, esse aqui é o cachorrinho, o novo pet. Então, eu vou chamar ele de volta aqui. Eu nem upei ele ainda, pois eu vou fazer outro personagem no beta aqui. E agora, vamos para o gatinho, beleza? Então, deixa eu dar um zoom aqui no gatinho, para mostrar o gatinho. Adeu gatinho, coloquei o nome da Maia aqui, para dar uma agradada, né? E vamos dar uma olhada aqui, olha aí, olha o gatinho aí, beleza? Então, esse é o gatinho. Pessoal, o gatinho, vamos para os atributos dele? Aqui, beleza. Então, a primeira habilidade do gatinho é a Cat Clown, tá bom? Ou garras do gatinho. Então, é dar um dano físico, beleza? A mesma coisa do cachorro. Então, um dano físico. E esse dano também vai chegar, acredito eu, a 500, beleza? Eu não sei se aumenta de 35 em 35 ou é de 30 em 30, mas se não é, depois vocês me corrijam aí, beleza? Segunda habilidade. Essa é a habilidade... Curiosidade. O nome da habilidade é Curiosidade, beleza? Aumenta a chance de dropar material raro, beleza? Esse não é na box. Esse deve ser normal em mapas, enfim, matando monstros normais. Agora, a terceira habilidade é a Cute Meow, tá bom? Ou Meow Fofinho. Deve ser isso. Então, para a galera que está traduzindo o jogo, pode colocar assim, tá? Meow Fofinho. Acho que fica legal. Pessoal, então ela reduz o dano físico recebido, beleza? No máximo, vai diminuir 5% o dano físico recebido, beleza? E a última habilidade é a Cat Slave Moody. Ou acho que deve ser modo gatinho escravo. Escravo ficou meio pesado, né? Então fica... Deixa eu ver... Modo gatinho companheiro. Acho que fica melhor assim, né? Modo gatinho companheiro. Essa habilidade vai ignorar defesa física. No level máximo, 5% de ignorar defesa física dos monstros. Eu acho isso muito bom para, enfim, qualquer classe que não seja de crítico, né? Muito, muito, muito bacana, beleza? Pessoal, eu esqueci de falar das comidinhas, tá bom? Então as comidinhas... Deixa eu mostrar aqui para vocês. O do gato vai ser... Deixa eu ver aqui, ó. É ração de gato, tá bom? Dark bread. Aqui está falando... Bread deve ser comida, né? Comida negra. É isso. Depois vocês me falem aí se é isso mesmo, beleza? Deixa eu voltar o gato aqui. Deixa eu voltar a Maia aqui para... Para o ovinho. E eu vou chamar agora o cachorrinho aqui, né? Eu não sei se isso é um cachorro ou é um lobo. Eu acho que é um cachorro, né? Aliás, deixa eu ver as habilidades dele aqui. É dog. Isso mesmo. Pessoal, lembrando aqui o nome original dos pets do gato. É Cat K, tá bom? Cat K. Letra K. E o do cachorrinho é Amaterazio, beleza? Então, ó. Torradinha para o cachorro, tá bom? É o que ele come. E para o gato você vai usar ração. Lembrando, pessoal, que você compra esses itens, né? Para você dar de presente para eles lá no NPC de pets no sul de Prontéria. Eu vou lá para mostrar para vocês. Pessoal, lembrando que esse item é caro. Se eu não me engano, ele custa 150... É... 150... Como é que fala? 150 conchas, beleza? Então, você vai precisar aí fazer bastante missões com o seu pet. Porque, enfim... Consome bastante. Eu acredito que esse item está vendendo... Por mais que o pet seja de cash e pela quest, né? Quem não fez essa quest agora vai ficar sem. É... Oh, caramba, eu não entrei no portal. Bom, eu entrei no portal. Então, eu acredito que esse item, ele será vendido por conta da lealdade. Bom, eu tenho um devirute no meu LK e eu estou há dias tentando pegar a lealdade 7 com ele e não pego. Lembrando que eu não dei nenhuma comidinha para ele para aumentar a lealdade dele, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, o que acontece é o seguinte. É... Eu acho que para você upar ele vai ter que ser com comidinha para ele aumentar a lealdade. Ou vai ser muito hard aumentar a lealdade dele, beleza? Então, olha aqui, os itens estão aqui para vender, beleza? 150 conchos. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Pessoal, está vindo muita novidade no canal. Muita novidade mesmo, beleza? Tanto da Guerra do Império. Eu vou criar uma guilda aqui no servidor de testes apenas para mostrar para vocês como que está funcionando. Na verdade, mostrar as novidades aí da Guerra do Império. Então, fique ligado no canal, se inscreva, compartilhe e ative as notificações para você saber todas as novidades, beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Vou até fazer um carinho aqui no patch. Um carinhozinho e... Falou! Tchau! 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 Tchau!